A Ivã Alves Rolim Produções Musicais Artísticas Limitada Apresenta A maior expressão musical do Rio Grande do Norte Banda Show De Guiveis Diferente Ousada Inimitável Com vocês Bozona, Percussão e Berg Marcino da Bateria Edgar na guitarra Carlius no contrabaixo Claudio dos Tebrados Coreografia Edila e Emanuel Os vocais Roberto Cantor Gil Gilmar Luz Andete Isa Iluminação Prefeitura Municipal de Piancó Gil Caldino Hoje, amanhã e sempre Fazendo o melhor A você Nota Provisão E aí, beatmates! E aí, beatmates! Tava tão tristonho quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo estremeceu Pro Ângelo! Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou E se aqui nos falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Está nos planos e sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra De novo! Ai, amor Ai, amor É amor É amor Ai, 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 amor É amor E aí, amor E aí, amor E aí, amor E aí, amor Tava tão tristonho quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso aqui nos falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Está nos planos e sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Canta bem forte, vem! Não estou ouvindo, quero ouvir alto, hein! Vamos mais uma vez, bem forte, vamos nessa! Mais um, hein! Mais um, hein! É amor! Amor Raça Negra Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas se olhando eu fico pouco Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo mas devo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas se olhando eu fico pouco Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo mas não quero te ouvir e nem te olhar Te amo mas devo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara por isso Deus me livre Coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Meio ao continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te ouvir e nem te ouvir e nem te olhar Te amo mas devo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Não quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Coração dispara por isso Deus me livre de amar Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Te amo Coração dispara por isso Deus me livre de amar Coração dispara por isso Deus me livre de amar E você não volta mais não Como eu posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar uma cor Quem vai tomar conta de mim E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não vi Se você me deixar Se você me deixar Não quero sol nem luar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu fiz E me entregavam feliz Era o momento de amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas são vazias e tudo vai virar solidão Se eu sobreviver desta dor Triste de perder Triste de perder teu calor E a seguinte do fim Nunca mais eu morro de amor Se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não vi Se você me deixar Não quero sol nem luar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu fiz E me entregavam feliz Era o momento de amar com você Amar com você E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não vi Se você me deixar Não quero sol nem luar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu fiz E me entregavam feliz Era o momento de amar com você 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 A cidade já pegou um som Eu já li de novo as melhores revistas Estou em pleno abandono Jô já fez a última entrevista A Mauri também já foi embora Já está terminando o perfil O intercine que acabou agora Com certeza você também viu A verdade é que você está do mesmo jeito Que está sofrendo tanto quanto eu Temorzinho é um defeito Como um amor teu coração é o meu E pra essa dor o único remédio Seria um de nós pro outro ligar Eu estou na portaria do seu prédio Estou no celular Mas o poder é novo Ele não me conhece Estreio que suspeita tá desconfiado Pegue o telefone Diga pra ele Que ele está falando com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir sossegado É melhor eu subir De amar e dormir De amar e dormir do seu lado Mas o poder é novo Mas o poder é novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita Tá desconfiado Pegue o telefone Pegue o telefone Diga pra ele Que ele está falando com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir sossegado É melhor eu subir De amar e dormir do seu lado A verdade é que você está do mesmo jeito E está sofrendo tanto quanto eu Teimosia é um defeito Comum pra o teu coração e ao meu E pra essa dor o único remédio Seria um de nós pro outro ligar Eu estou na portaria do seu prédio Estou no celular Mas o poder é novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita Tá desconfiado Pegue o telefone Diga pra ele Que ele está falando com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir sossegado É melhor eu subir De amar e dormir do seu lado De amar e dormir do seu lado Mas o porteiro é novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita Tá desconfiado Pega o telefone Diga pra ele Que ele está falando com seu namorado Já são altas horas Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir sossegado É melhor eu subir de amar e dormir do seu lado A cidade já pegou no sono Uhul 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto